Olá pessoal, eu sou o Caio da revista Bolt, hoje nós vamos apresentar para vocês a 280T, esse barco é do estaleiro Secbolts da divisão. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. A praça de popa da 280T, como vocês podem ver, ela é muito grande. Nós temos aqui um espaço gourmet, uma churrasqueira, uma pia, armários. É uma praça de popa muito grande e aquele imposto que vocês vão ver já, ele fica o banco bipartido. Então você consegue tanto ficar olhando para dentro da praça de popa, como para fora para o mar. É muito interessante. O passadilson é um passadilson muito bom, largo, fácil de ir para o sonário, porque ele tem um pequeno sonário na frente e assim temos alguns degraus aqui, para fácil acesso. O barco também tem que ter uma porta com fechamento total. Isso te dá uma privacidade muito boa dentro do barco, como vocês vão ver aqui dentro agora. Pessoal, estamos aqui dentro da Secbolts 280T. Estamos aqui dentro do salão dela. Você vê que é um salão, é um pequeno salão, mas ele é muito aconchegante, tá? Então nós temos aqui o poço de pilotagem, bem completo aqui com os equipamentos da Sinrad, né? Manete aqui, a posição de piloto, uma posição muito boa aqui de pilotagem, tá? Um salãozinho aqui com os sofás, aqui a botulha bem aconchegante também. Vai ser uma pequena cristaleira. A posição de pilotagem da 280T é uma posição, ela é muito boa. Você tem uma ampla visão do barco, graças a todas as janelas em volta, tá? Ele tem uma visão muito grande, uma amplitude muito grande de visão. Nós temos essa janela aqui basculante. Ela sobe e desce, o controle todo na mão. A pilotagem em pé também é bem tranquila. O banco tem um amortecedor. Bem confortável a pilotagem dela. Pessoal, nós estamos aqui na cabine de proa da 280T. É uma cabine que tem, ela deve ter um metro e sessenta e cinco de pé direito aqui. E na cama deve estar dando uns sessenta centímetros mais ou menos, tá? Então é uma caminha de casal, ela é diagonal. Tá? Mas acomoda bem aqui um casal aqui. Tá? E nós temos mais um belichezinho aqui lateral aqui. Já vamos mostrar. Aqui nós temos a entrada da porta do banheiro. Tá? Um banheiro bem bom, bem interessante, grande pro tamanho do barco, tá? É bem interessante esse banheiro também. Pessoal, essa daqui é a proa da 270T. Ela possui um pequeno solarium, tá? Nós temos aqui uma gaiuta, né? Aqui em cima que dá luminosidade pra cabine. Tá? Então é um solarium agradável, é bem interessante aqui, tá? Tem uma passagem, os passadiços são muito bons. O pega-mão pras laterais do barco é excelente, tá? Você vem da popa pra proa com muita tranquilidade, tá? Então é um barco assim, bem interessante. A 270T, na minha opinião, é um barco multiuso. Ela serve tanto pra pesca como pra lazer. É um barco que você pode usar em várias situações. Tá? Então esse aqui é mais um boot test, tá? Nos vemos na água. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti